E eu sei que vocês já estão no ritmo de gravar direto, e às vezes não cai essa ficha aí, mano, porque às vezes sai, tá ligado? Pai, a gente ainda não tem a dimensão da parada, a gente não sabe. Tu é pai dele? Você não sabia. Tu é pai? Gente, há muito tempo, desde que eu, desde que ele saiu do meu saco. Desde que nasceu? É, não. Como se ele... Mano, tava como... E como que um cara desse tamanho sai do teu saco? Ô, mano, é muito foda porque eu assisto pra caralho, né, podcast. Abelha, você é o cara, Abelha. Vocês, o flow, me desculpa, mas eu assisto o flow também. O que, irmão? Tu mudou de assunto. Vamos mudar de assunto, porque, pô, marca... Tu viu meu saco hoje, irmão? Ah, vai tomando. Sacanagem. Ele viu mesmo.